Ai, que soninho! Já tá na hora de dormir. Mas antes de eu ir dormir hoje, eu gostaria de contar uma história para toda a turminha do Dom Bosco. Então vamos lá que a Nutri hoje vai contar uma história para vocês irem dormir também. Seguinte, era uma vez um menino que não gostava nem de alface, nem de agrião, nem de espinafre, nem de couve, nem de tomate. Não comia nenhum tipo de verdura. Já a sua irmã, Mariazinha, gostava de comer todas as frutas, todos os legumes, tudo que era bem saudável. E o Joãozinho comia apenas doce. Um dia, ele estava brincando com a sua irmã, pulando corda, e a mamãe disse, Joãozinho, Mariazinha, venham comer. Aí a Mariazinha perguntou, mamãe, o que que tem para comer hoje? A mamãe respondeu, hoje nós temos arroz, feijão, salada de alface com cenoura, brócolis refogado e frango cozido. Aí o Joãozinho respondeu, eca, eu não gosto de salada de alface com cenoura, nem de brócolis refogado, nem de nenhuma verdura. Ele disse que só queria apenas chocolate. A mamãe ainda insistiu, mas meu irmãozinho, meu filho, você não pode ficar sem comer. Todos os alimentos são fortes para você crescer forte e não ficar doente. As saladas e verduras, em geral, são muito importantes para a sua saúde, servem para a sua barriguinha não doer. E a cenoura é super importante para a sua visão, faz muito bem para os seus olhos. O arroz também serve para a gente como se fosse a gasolina do carro, fornece energia. E o feijão e o frango servem para a gente crescer e também deixam seus cabelos e suas unhas bem bonitos. Então, o Joãozinho, que não estava muito convencido que deveria comer, sentou-se à mesa junto com a sua mãe e a sua irmã. Mas, enquanto a sua mãe estava distraída, terminando de arrumar a cozinha, o Joãozinho foi lá, pegou todo o prato de comida e deu para o cachorro, o Spike, comer. Quando a mãe voltou, viu que Mariazinha tinha comido tudo e ficou muito contente. Mariazinha elogiou a comida e disse que estava tudo muito gostoso. A mãe também ficou feliz, afinal, ela achava que o Joãozinho tinha comido tudo. E, depois do almoço, serviu um chocolate de sobremesa para eles comerem, inclusive o Joãozinho. No jantar, o Joãozinho repetiu a mesma façanha, deu toda a comida para o Spike comer. No dia seguinte, Mariazinha levantou super feliz, super disposta, cheia de energia e foi brincar. E chamou o irmão, o Joãozinho. O sol brilhava no céu e disse, Joãozinho, vamos brincar comigo. E o Joãozinho disse que não poderia. Ele estava deitado, sem energia e sem força para poder brincar. Então, a mãe do Joãozinho foi até o quarto para saber o que estava acontecendo com o menino. Então, afinal, ele adora brincar e aquele dia não tinha nem forças. O que será que tinha acontecido? E aí, o Joãozinho contou toda a verdade para a mamãe. Mamãe, eu estou me sentindo meio tonto, vendo tudo girando, não tenho força. E ele disse tudo isso chorando. A mamãe perguntou, nossa, o que será que aconteceu? Você até comeu ontem. E aí, o Joãozinho contou a verdade. Não, mamãe, ontem eu não comi. Toda a comida que estava no prato, eu dei para o Spike. Aí, a mamãe explicou. Ah, meu filho, eu expliquei que era importante você comer tudo que a mamãe coloca no prato. Eu não disse que você, se ficasse sem comer, poderia ficar doente e sem energias. Veja, Mariazinha, comeu tudo, tem uma alimentação saudável e equilibrada e não está sem forças e sem energias para brincar. Aí, a partir desse dia, na refeição seguinte, no almoço, o Joãozinho passou a se alimentar e a experimentar todos os alimentos que tem no prato. E nunca mais faltou energia para o Joãozinho brincar. Bom, gente, então com essa história, a gente conseguiu aprender o quanto que é importante a gente ter uma alimentação saudável. Não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado. Excelentes sonhos para vocês, que a Nutri já vai dormir. Um beijo! Música 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 Música